E oooora boas pessoal aqui fala ultimamente temos aqui mais um vídeo pois é pessoal temos aqui mais um vídeo desta bênção que é muito diferente que é puta da vida oh mano esse vídeo é o que eu não sei manos não faço puta ideia sei que basicamente foi um jogo que vocês me mandaram jogar eu não sei se isso já está no jogo eu acho que sim mas pronto isto tem aqui esta merda que já o que é oh que puta da limonada mano nós estamos a vender limões oh limões mano oh yeah ora aí moedas onde é que se apanha ok eu não tenho guito nenhum eu não sei o que é que o objetivo de eu fazer é carregar aqui 20 milhões de vezes este jogo chama-se adventure capitalismo vocês disseram ultimamente brutalismo mano brutalismo ok o que é que eu tenho que fazer nada mano os limões já se estão a abrir oh senhor abre-te não precisa algum caralho disto ok new delivery ok agora o melhor poder fazer isto ok o objectivo é é vocês mas vocês perdem dinheiro ao fazer isto exatamente o que é que nós queremos fazer nós temos de comprar merdas também não é ok manjei já manjei já saquei a situação 25 vocês vão desbloqueando cenas ok oh yeah este jogo não sei o que é que é mano isto é sentem-se como os bossos provavelmente os bossos avós que fizeram tudo na vida experimentaram todas as profissões do mundo pelo menos na boca deles é assim experimentaram todas as cenas do mundo o que é que é isto isto é isto que eu não percebo ok ok vamos lá até as 50 50 tá outro achievement só que isto demora muito tempo mano as outras merdas primeiro que vocês possam comprar uma merda as outras aqui podem logo de gás já percebi vocês têm de carregar para poder comprar ok vamos lá caralho isto deve ser um vídeo de 10 minutos pessoal não sei o que é que vou conseguir fazer aqui não sei se vou fazer uma percentagem uma performance de merda que vocês vão embrulhar de mim é uma PUTA DE PERFORMANCE que vocês devem dizer tired of pressing buttons managers ora bem temos aqui o Cab Jason que é mais conhecido por Cab Jason que é um gajo muito fixe que um gajo paga-lhe e o que é que ele faz mano e caralho é só bye 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 ok mano bye para a puta que te pariu mano é isto que eu te ia dizer não isto e o gajo faz logo instante ok mas não faz isto tanto para todos é só para o primeiro para o segundo oh yeah oh yeah vamo lá vamo lá caralho que puta mano já vendi 25 jornais quase oh mano mas não vendi 25 nada ora se acabou o Cab Jansen oh isto está a 25 jornais ah mano já tenho baraguito mesmo que puta de riqueza ok esta um esta outro ok já percebi só não estou a conseguir porque não tenho dinheiro estou a comprar carro cada carro custa 2000 e tal cada vez fica mais carman ok carros aqui é a cena pizza ok nós plantemos pizza precisamos de oh oh pizza oh yeah precisámos de 8000 estou a perceber a cena isto aqui é nós temos de fazer assim nós ganhamos dinheiro com isto ao fazer porque nós podemos comprar mas podemos fabricar também ok temos aí a cena da pizza a pizza é brutalíssima vamos tentar ter estes ai estes pessoas são drogados mano só podem ok agora vamos aqui ao managers oh managers não é managers é managers e o outro 15 mil aí está já comprei não sei o que é que ele faz mano mas ele faz cenas sozinho também e é muito fixe ok nós precisámos de conseguir isto precisámos de cento e tal mil mas para cento e tal mil nós temos de fazer cenas oh fazem cenas oh yeah nós temos tipo 11 mil mas nós também temos de comprar que é para conseguir ganhar shipments que não sei o que é que eles fazem mas foda-se fazem alguma coisa certeza não descobri o que eles fazem até agora cento e três mil ok mano o que nós temos de fazer é estes dois que a pizza dá 11 mil não percebo como é que a pizza dá mais mano mas isto não deve ser uma pizza deve ser um uma cidade inteira construída com pizza deve ser tipo assim e eu como sou gordo ia me sentir bem nesse sítio de certeza vamos lá mano que puta de carroçaria mano que este carro tem cento e três mil ok vamos aqui managers é cem mil eu acho que vou mas é para o managers que o manager é muito melhor que dá para um gaste estar a coçar os tomates meter os tomates mesmo dentro da água e está descansadinho enquanto ele está ali tan 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 a carregar nas cenas todas tanto vamos lá manos brrrrr mesmo aí ó é da pizza oh maninho managers wait agora o próximo não o próximo não que já vai da cara não brinca com a puta da minha cara ah esta aqui até faz a pizza sozinho não não faz nada a pizza não faz não faz mano ok não importa o que é que nós ganhamos com o achievement é isto que eu quero reparar reparem calma não está a dar muito bem ok o que é que nós ganhamos com o achievement é isto que me importa falta mais um ok tal working of speed of car ok estou a perceber nós quantos mais temos depois aquilo faz com mais velocidade uma velocidade e uma velocidade é uma cena que vocês gostam mesmo total amantes e que nem estão a imaginar a situação ok o próximo é 100 e tal mil 100 e tal mil um gaste espera donuts aí está já estamos a fazer donuts donuts não sei quantos mano não sei o que é isto unlocks vamos ver esses unlocks limonada agora é o cheio e tal isto é tal a cena nós quando vamos evoluir só temos 4 unlocks nós vamos evoluir o que é isso aqui não sei mano este jogo é gratuito na steam para quem estiver a pergunta portanto ea managers inventors claym angel inventors nãohá nada a esta merda que matam não ok nãohá nada aqui não importa tawes humanos timing 200 e tal mil quê que é o shop buh gold nanana mano paga o dinheiro no thanks thank you Acredito que este é quem paga Não estou a describulizar este jogo É um jogo fixe até Agora não percebem um caralho Muito menos estar a pagar dinheiro para este jogo Quando vocês percebem minimamente Aí já flui melhor Cento e tal mil que vocês ganham cada cena de Donuts, oh mano Como é que custa cento e tal mil cada cena de Donuts? Deve ser uma loja, abriu uma cena de Donuts Exatamente, abriu uma cena de vender jornais Abriu um car wash Exatamente, isto não é um Donuts nem um carro Isto é abrir lojas dessas cenas Que fabricam um git para caralho Ok, vamos lá aqui Managers Wire E vamos aqui Bye Ok Não entendi O que é que é isto? O que é que eu fiz? O que é que eu estou a fazer, manos? Bye, vezes 10 Vamos lá Billion Ok, o que é esta merda? Isto está assim e tal Ah, estou a perceber, lol Isto é estupidez, manos Estupidez, já sei no que eu preciso Upgrades Upgrades o que? Little umbrellas Limonete stand para o fim de vez 3 Curto Como é que nós ganhamos isto? Car wash para o fim de vez 3 Mas como é que nós ganhamos? Não diz como é que nós ganhamos, caralho! Ok, vamos aqui Limonadas Limonadas é Sim, também não vamos agirar Não, mas 10 10, 10, 10 Ok, temos outra cena Speed off, limonado Perfeito O limonado agora já nem para, manos Está sempre para dar git Parece fácil Agora nós precisamos do manager Mas o manager custou de 300 mil Ok, temos de meter estes aqui a trabalhar Que são os que dão mais git Enquanto isso, vamos já E aí, enquanto se está a trabalhar Vamos aqui já Tal, 10 destes Ficar pobre, mas não importa Este aqui não custa git Nenhum, portanto vamos já aproveitar Para fluir a situação Buy one 1, 2, 3 4 ninjas A boa, bem alto Não, mano, mas o jogo é altamente Por acaso estou a curtir Mesmo estamos a falar sincero E eu pensei Este jogo vai ser uma merda Vocês sugeriram-me Fagando a tanga vocês me deram Mas afinal não, até estou a curtir o jogo Ok, o próximo aqui é managers É 1 milhão e 200 mil Ok, isto junta-se facilmente Só preciso mas é de fazer estes aqui Estes aqui são os que dão mais git Abrir pizzarias E abrir merdas de vendedor Estes aqui são os que dão mais git Vê bem, dá mais git Abrir merdas de vendedor Do que pizzarias, mano Todos gordos como eu Eu aos gordos Yeeey Ok Este aqui é que vocês não podem deixar Aquilo a caber logo mesmo Direto para o outro Tal E obviamente Quantos mais vocês têm Newspapers Tal Quanto mais vocês têm Vocês conseguem fazer mais rápido Como é óbvio Faz-me Ganham dinheiro mais rápido Não é fazer na realidade Mas é ganhar dinheiro mais rápido Pronto Ok Ok Estamos a caminhar bem Ok, vamos lá Vamos lá, vamos lá, caralho Já temos quase um milhão Um milhão Mas há cenas aí Os dos carros Também dá um git fixe Tal Também temos já 25 Dos carros Um milhão e duzentos Já está mesmo canja Canjíssima gente Ó Um milhão e duzentos Upgrade Ok, mas custa caro Profit 13 Ok, compensa Gastámos um milhão Mas isto compensa Não é mesmo Compensa e isto custa Dezenove mil Eu acho que vou Mas é investir Aqui nisto Exatamente Vou investir Fiquei pobre Isto é um jogo Que obrigamos a fazer Muitas escolhas Pessoal Como é óbvio Ok, mais um Anda lá 160 mil Mano Ok Tritaminas Or less Pisa Profit doubled Perfect Ok, agora está aí Meu melis Já está a dar mais A cena da pizza Porque tem 25 Temos 25 Pesarias Que puta, mano Solta lá a pizza, mano Quem quiser pizza Em casa Já sabem Isso Vou lá entregar Vou lá entregar Uma pizza Com pepperoni E chalsicha Ok, vamos aqui Managers Managers Comprar aqui este man Este man já mete aquilo A fazer sozinho E já é muito mais gostoso E, oh yeah Calma Vamos aqui comprar Um cena destes Quantos é que são? Ih, mano São boés, mano Para ter aquilo Boés Boés, mano Boés Upgrades Quanto é que custa? Ih, 5 milhões 5 milhões 5 milhões ainda é obra, mano 5 milhões é obra Mas um gajo Vem esperar, mano Já temos 1 milhão Vamos aqui para esta Então Tal, vamos ter isto a fazer Ei, que puta de tempo 1 minuto, mano Este vídeo provavelmente Se calhar vai ter para aí 20 minutos, mano Porque eu estou gostado do jogo Apetece mesmo jogar Estou só a falar sincero Eu ia fazer este vídeo Só 10 minutos Mas não, mano Estou mesmo a curtir o jogo Só que ele demora 1 minuto, mano É um jogo que leva tempo Ok, vamos ver aqui upgrades Eu tenho mesmo que ter 5 milhões Agora, a maneira mais rápida De ter 5 milhões Não faço ideia, mano Não faço mesmo Puta ideia Upgrades 10 milhões Aquilo, mas Não importa O melhor é mesmo este aqui É preciso 5 milhões Mas já estamos a caminhar para lá, mano Isto aqui também dá logo 1 milhão e tal Se conseguimos ter aquele Vamos aqui ver managers Também É 10 milhões O próximo é o Boi Dakar Uma musiquinha disto É que mata a cena, mano Unlocks Ok, isto aqui não é nada Isto é só para vocês verem Os unlocks que já fizeram Exatamente Não dá para buscar nada Estou sempre lá a ver Swag and stats Milionaire Ok, curto Quanto é que é 5 milhões? Não falta assim tanto Ei, caralho Como eu sou um gajo menos perto Carreguei no ESC Tudo aí a grande E fechei o jogo Altamente, manos Mas já temos 5 milhões Não importa, mano Tauas A puta da nossa pizza Está a dar um guito Até mesmo Vocês até se passam Vamos aí Esta aqui está a demorar Mas é tempo Tipo Submundo O problema é que nós Para termos aquilo São quantos? São sempre 10 10 para aí 10 é tótil Não importa Vamos lá aqui Comprar isto E é sempre cada vez mais caro Mas cada vez dá mais guito Também Ok Vamos ter calma E não sei quanto é que custa isto a A comprar 700 e tal mil É bué mesmo Puta Que peruse E aquela ali é vada lenta Os camarões Temos uma marisqueira agora Só temos uma Só temos uma Mas temos Ai quantas pessoas Queriam ter uma marisqueira Ui milhões delas E não tem É fudido E nós aqui Com uma marisqueira Swag lord Lording swag Swagging lord Vamos lá Já temos 10 casas De venda de donuts 10 casas de venda de donuts Vocês já batei mal Donuts já dá milhões Cada vez que faz aquilo Milhões E é de gás O outro dá milhões E é para estar lento Lentido ao máximo Donuts também não é mesmo rápido Mas é Bastante rápido Até Assim não é que dá só que já custou milhão e tal Cada vez que vais comprar um Uma casa de donuts Cada vez que fica mais caro Isto não é assim que acontece na vida real Pessoal Não sei se vocês sabiam Um bom expanding da cena Não fica cada vez mais caro A vocês a comprar Mas pronto Um gajo compreendo A cena deles A cena deles Há que tornar isto mais complicado Ok Falta mais um Só um Só um caralho Anda lá Um milhão e meio Preciso de um milhão e meio Um milhão e meio E tal Tal Ok Vamos ter outra aí Já está outra aí Nas fazendas Agora vamos aqui Belir as outras cenas Que estão uma merda ainda Por exemplo Aqui os carros estão uma merda Estava 50 muito fácil Assim os carros Nem quase nem desce o guito Desce Óbvio que desce Prontos Manos Altamente Carros 10 Já está Agora os carros já estão a fazer Bué da guito Também Ok Os carros estão a fazer bué da guito Será que vamos esperar para aquilo Ou vamos aos menos Menos é quanto? 10 milhões Mano Não me faz muita falta Que eu não me importe De clicar nos botões E até agora O que eu vou fazer é Ok 25 25 Está bom Agora aqui preciso ter É 25 logo a primeira Não Se for 25 Estou fodido Se for 25 Estou fodido Estou fodido Estou uma sarda Se for 25 É bué da guito Ok Estamos 5 É 25 logo a primeira Na boa Não éis compreendam a cena Só que também Cada vez que aquilo passa Dão logo 3 milhões Que não é muito Mas é alguma coisa Mas que para o tempo Que demora é um esgoto Ok Vamos aqui ver Upgrades Upgrades É os 10 milhões 10 milhões 10 milhões Temos upgrade Se calhar Se calhar compensa mais esperar E é óbvio Compensa mais esperar Vamos esperar Para ter 10 milhões Manos Enquanto isso Isto aqui também Já vai fazer 4 milhões Portanto É só precisarmos Ter 6 milhões É de Jesus Ó Aqui é aquilo Chega aos 6 milhões Não preciso de fazer Faltam 3 segundos Brava Vamos já Mano Que puta de dinheiro Vamos ficar rica 6 milhões de euros Ok Ok E tal Aquilo vai acabar Aquilo vai acabar Um segundo E tal Acabou Eu vou logo meter A fazer outro E vamos logo aqui Aos upgrades Tal O triple do git Com aquele Que é Beda de gás Ó 3 milhões Cada vez E agora vai se tornar Muito mais básico Vocês também Têm de saber Aqui jogar com a situação Não é Como é óbvio Este aqui Dá 5 milhões Mas é Bada lentão Memo Ok 300 mil 3 milhões Ok Já estamos aí Já temos 11 Mar risqueiros Mano depois agora hokey team movie studio se vocês gostarem deste vídeo deixem o vosso like este vídeo vai ter para aí 20 minutos se vocês gostarem deixem o vosso like e eu sou capaz de trazer mais eu não sei qual mais é que isto tem mas acredito que tenha bué por acaso estou a gostar, juro-vos, pensei que o jogo fosse ser uma treta vocês fossem me dizer ai ultimate o game pois vai ser o pior jogo de sempre não, mas jogo mesmo altamente, estou a curtir jogo divertido agora tipo vou mas é aqui chegar a esta merda 56 mil 62 62 62 nada ok isto é uma merda assim fiquei quase sem dinheiro mas não há problema agora isto agora chega aos 200 deve faturar mesmo vocês nem veem o dinheiro ok calma 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 mas sei que estou a gastar o dinheiro se estão a ver eu estou a gastar o dinheiro mas não se preocupem mas também não é o vosso dinheiro portanto foda-se ok ok já tem 185 cenas de venda eliminada barraquinhas de venda eliminada só que a cena custa 1 milhão cada uma ok time ok 6 minutos mano um campo de hockey é mesmo o que eu estava a pensar é um campo de hockey literalmente ok calma estamos quase com 200 daquilo não sei o que é que ganham os 200 daquilo mas deve ser uma cena brutalíssima e fazer muito mais dinheiro espero eu porque isto aqui só dá 500 e tal pessoal se não for chega a um ponto de deixar mesmo de compensar manos isto dá 9 mil 31 mil 300 e tal mil ok calma acho que eliminado é mesmo para cagar nisto nunca mais vai compensar na vida 591 só manos pode fazer todos os segundos mas é 591 não compensa acho eu foi um erro comum ter gasto dinheiro nisto mas agora vou ao menos tirar a prova dos 9 se não pois fico fudir e a pensar se calhar dá ok 600 mas a cena é que esta aqui só mesmo de gasto vamos ver aí tipo 3 ok vamos lá vamos fazer 25 daqueles agora eu quero ver depois quando tem que custar a cena dos managers apesar de não ser preciso não é necessário eu não preciso de managers para agora ai mas isto tem moeda a cena isto dá para fazer muito mais vídeos de certeza manos de certeza houve milhões de angels que é tipo isto aqui a chuva não é ou isto ou isto a seguir a este dinheiro vocês ainda tem barras de ouro e notas e foda-se potec perils não mano não quero manager obrigado não quero obrigado mano inobrigado mas não vale a pena upgrades upgrades vezes 3 mano mas primeiro não compensa primeiro eu preciso ter 25 depois é que compensa ser vezes 3 yeah upgrade isto aqui é o que vezes 13 custa 25 milhões mas para isso convém eu ganhar primeiro dinheiro suficiente consegui fazer numa velocidade aceitá-lo mano num número de 10 horas vamos lá manos nem brinquem com a puta da minha cara já temos 18 18 ou 18 18 ok está quase 19 mano 19 marisqueiras um campo de golf e 25 merdas de aí mano eu ainda aí ficava uma bola mesmo eu já não andava rolava mesmo na boa se tivesse isto tudo esqueçam isto eu ia mesmo tipo King Kong mesmo King Kong saltar para cima dos prédios e eu caralho ia partir os vidros já está mesmo naquele nível de valofusidade mesmo de ok isto parou 1 minuto e 35 demora 1 minuto e 35 já demora 1 minuto e 35 está a melhorar o tempo então demora mais tempo acho eu esta musiquinha pessoal dá mesmo aquela musiquinha motivacional para jogar isto ok isto é o equilíbrio que vocês têm de criar entre aqui entre este ecossistema lindo e velho como vocês podem ver não é equilíbrio possível é tipo cagam nas cenas de dar menos dinheiro e apostam nas cenas de dar badaguit mas as cenas de dar badaguit demora um badaguit portanto pá desinstalam este jogo que é uma merda não estou a brincar joga badag divertido pessoal estou a gostar bastante pessoal vocês verem se é só um jogo tem que clicar clicar para mim é badag interessante estamos a falar muito sincero ok calma estamos quase a ter 25 nisto quase a ter 25 marisqueiras mano que puto de jard ok então a cena que dá mais dinheiro aos donuts como é óbvio porque é o que faz num tempo fixe faz rapidamente e e dá muito dinheiro portanto enriquecer com donuts já sabem pessoal se vocês na vida real quiserem ser milionários abrem casas de donuts e ninguém nos vai comprar porque isto não é a américa pessoas na américa toda a gente estava lá batido ninguém almoçava sequer é tudo para os donuts logo mas tal e agora vamos ganhar aqui outra vez isto aqui vai logo para comprar outra vez tal ok agora para acabarmos o vídeo pessoal para ser a última cena vamos só fazer aqui este upgrade que é o qualquer que é os 25 milhões que vai ser fácil isto vai chegar aqui antes daquilo chegar ao fim eu tenho os 25 milhões acho eu calculo eu espero eu que sim não é? ok anda anda se calhar não tenho se calhar não tenho se calhar não tenho caralho por favor por favor tem que ter que é para meter esses 3 logo assim muito rápido e é preciso de manager está tudo controlado ok 25 milhões por favor caralho não 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 foda-se puta que pariu isto também só demorou 40 e tal segundos vamos agora ver agora o dinheiro está mesmo a bombar aí como se não houvesse amanhã Why to run your business for you maximize efficiency Alvar you just won easy payment salary ok mas não ok ele está a dizer que é só um pagamento mas eu não preciso que ninguém encarregue nas cenas por mim que isto está tudo no aço quero ver agora quanto é que está ao movistudio pessoal só uma cena de curiosidade porque a seguir é 50 e eu não ia ter sequer para comprar isto aqui portanto foda-se se eu me ter aqui comprar 50 Buy Max quanto é que é Max? M11 que eu consegui comprar daqueles não vale a pena só quero ver quanto é que dá ao movistudio só mesmo para finalizar aqui a situação que é fácil agora para nós ter a cena do movistudio é muito básico e se vocês quiserem pessoal vocês deixarem o vosso like eu trago outro vídeo disto mas vocês têm mesmo de arrebentar os likes nisto como é óbvio porque este é um jogo que eu trago todos os dias ao canal é um jogo diferente vocês podem dizer e brutal mano ou podem dizer aí que merda ultimate esquece isto mano pior jogo de sempre eu diverti-me bastante a jogar e obrigado a quem me sugeriu isto no facebook vocês podem sugerir aí jogos nos comentários deste jogo grande obrigado a quem está a ver até agora e ainda não vamos acabar porque estamos só à espera como eu vos disse 179 milhões já temos cento e tal milhões temos 100 milhões na realidade agora mas pronto vamos já ganhar 7 milhões que é isto aqui e eu vou meter a correr este aqui mas não vai fazer diferença os que dão dinheiro na realidade agora o que dá mais dinheiro é este aqui é a marisqueira demora um bocado mas depois dá logo tipo de é deve ser a marisqueira e os donuts que os donuts também dá fixe ok que a marisqueira agora demora 40 segundos que há algum tempo mas não é assim muito e dá logo 46 milhões é dinheiro tipo como lixo mano ok ok vamos lá falta tipo mais 10 segundos temos os 179 milhões ui mano onde é que eu já estava com os 179 milhões mano o tomate dentro de águas termais nem era dentro de águas geladas é dentro de águas termais mesmo ok ok vamos comprar a filha da puta do movie studio um cinema um cinema pan cinema cinema dá é 89 milhões mano mas demora quanto tempo 25 minutos mano olha pô caralho mano não é normal pessoal mas isto é um jogo que faz vocês perderem muito tempo aqui se vocês gostarem deste vídeo e quiserem mais vídeos deste jogo já sabem digam aí no canal e eu estou a contar com vocês para vocês dizerem e ultimamente curtimos tal ultimamente isso é uma merda é basicamente isso espero que vocês tenham gostado deixem o vosso like favoritem partindo com os vossos amigos não é quem foi ultimamente até o próximo vídeo e fê bró